Ter um governo como Lula, a gente empresário reconhece a importância de que os nossos negócios sempre melhoram, porque a economia indo bem, a periferia sendo atendida num governo diferenciado, a gente acredita que os empregos virão a partir do investimento que a gente possa fazer. É a economia aquecida através de um bom reajuste de salário, fortalecimento dos aposentados, enfim, de uma economia ativada, é óbvio que é ótimo para os pequenos negócios, como para os grandes negócios, mas a gente sente isso na pele, quando a gente vê que o nível de desemprego caiu, o nível de emprego subiu e que a classe trabalhadora, ao receber um maior salário, ela vai consumir mais, favorece os nossos negócios. É o que o Lula está fazendo, trazendo os institutos federais que a mão de obra qualificaram, porque é um jogo de ganha-ganha, né? A mão de obra qualificada, eu consigo ter mais valor agregado, desenvolver outros produtos com mais valores agregados, fugir do produto massificado chinês e atender a indústria brasileira, que ela é grande. Há governos que veem a periferia como solução e há governos que veem a periferia como problema. É importante que os governos olhem pela periferia, como faz o governo Lula, é porque os grandes negócios não estão aqui, porém, os multiplicados negócios estão na periferia. A região, ela tem uma quantidade enorme de pessoas consumidoras, né? E isso faz com que acabe acontecendo uma cadeia produtiva, onde todos ganham, né? O trabalhador ganha, o empresário ganha, a economia do país ganha, mais impostos e passa a ser um ciclo virtuoso a partir desse olhar para a periferia. A linha de crédito, quando chega para o pequeno empresário, a gente percebe essa diferença pelos financiamentos que a gente fez via BNDES, porque ele vai ter uma estabilidade, um norte pela frente. Os empregos surgirão, porque ele vai ter necessidade dessa mão de obra até mais qualificada. A economia cresce como um todo e o empresário pequeno, reconhecendo isso, automaticamente ele passa a ser um investidor por esse aquecimento da economia. Nós, como pequenos empresários, tivemos um período muito frutífero no governo Lula, onde a gente tinha uma taxa de juros muito menor. Infelizmente, posterior a isso, teve um recrudescimento no governo Temer e depois piorado pelo governo Bolsonaro, onde a gente tomou a atitude de não investimento devido às altas taxas de juros. Se você tem confiança na economia, você investe. Então, agora a gente já sente um fluxo um pouco melhor de confiança. É bem verdade que os juros estão altos ainda e é uma luta que a gente está solidário com o governo Lula, de que os juros caiam. E a gente tem expectativa, esperança e acredito que vai haver um horizonte melhor daqui para frente com o governo Lula. Aqui vai um recado para os colegas pequenos empresários, que já sabem como que aconteceu no governo Lula. É um governo do ganha-ganha. Nós tínhamos menores taxas de juros. A gente teve um monte de oportunidades e a gente viu que a economia naquela época bombava. Então, eu acho meio suicídio a gente apostar em outras alternativas de governo que não olhem para os pequenos. Então, você que é pequeno empresário, sabe do que eu estou falando, passa pelas mesmas coisas que eu estou passando. Então, a gente tem que ter essa sagacidade, esse pragmatismo que todo empresário tem, que é de saber quem de fato olhou para os nossos negócios, que foi o governo Lula.